Atenção! Este vídeo não é recomendado para menores de 18 anos. E aí, Brão? Você chiclou? Opa, demorou! Pera aí, mano! Onde tu conseguiu esses chicletes? Vocês estão despedidos! Puta merda, cara! Meu Deus, o pessoal vai despedir a gente agora de verdade! Relaxa, véi! Deixa que eu resolvo isso! Não, você não vai resolver nada! A gente vai chamar o Saltitão! Alô? Alô, oi, fala aí! Ih, cara! Eu acho que ele não vai atender, não! Mano, o que caralhos que tu faz com o celular dele? Pra celular, seu playboyzinho albino bombadinho de merda! A gente tem que conseguir grana pra comprar outros chicletes pro Benson não demitir a gente, cara! Relaxa, véi! Deixa que eu resolvo isso aí! Aí, irmãozinho, eu consegui 600 contas e tu? É o quê? Mas era pra cobrar? Oh, mas eu tava custando tanto, cara! Era pra cobrar, era! Puta que pariu, Rigby! Relaxa, véi! A gente usa seus 600 contas aí e tá de boa! Ae, Benson! A gente conseguiu teus chicletes! Mostra pra ele aí, mano! Então, na realidade aí, eu tive que usar o dinheiro aí pra pagar umas dívidas aí e não tem mais! Seu ladrãozinho, filho da puta! Eu vou pegar meu celular de volta e mais esses 600 contos pra tu deixar de ser otário, falou? Vamos embora relaxando! Porque eu trouxe uma coisa muito melhor do que chiclete! Mano, como tu vai colocar isso dentro dele? Fala, carniceiros! Eu sou o Cleber Tanid, o animador dessa bosta! Se você curtiu esse vídeo, já sabe o que fazer, né, meu amigo? Deixa o like aqui embaixo e se inscreva aqui no Carne Moída TV Sem Limites E também no nosso canal principal, Carne Moída TV! O link tá aqui na descrição, beleza? Nos ajude compartilhando esse conteúdo maravilhoso com os seus amigos! Muito obrigado! Valeu, falou, tchau! Tá legal, tá legal! É muito melhor trabalhar aqui do que naquele parque de bosta! Pensa um cuzão do caralho!